De anos de garra, um sonho transformado em realidade. TV Manchete está aí hoje, é vitoriosa. Realizamos um sonho, um sonho idealizado por Adolfo Bloch. A vida só vale a pena ser vivida quando se faz alguma coisa por ela em vida. Estamos fazendo, todos nós, todos os funcionários da TV Manchete, todos os descendentes de Adolfo. É isso. Rede Manchete, 13 anos, você em primeiro lugar.